Meu povo, hoje eu vou levar pra vocês pra conhecer um local que eu ainda não conheço, mas é bem legal. Estilo trilha, igual eu fiz lá na Serra de Pacatuba. Hoje eu estou em Itaissabra pra conhecer a famosa trilha do Ereré. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o Filanegada. Michel, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Luiz por aí. Pode estar estranhando, a Michel não está aparecendo no vídeo, mas ela está aqui atrás das câmeras, porque ela está toda trabalhada num figurino que ela está fazendo um trabalho mais do que especial, que em breve a gente vai mostrar no Luiz por aí, mas só mais lá na frente. E hoje a gente vai fazer uma trilha aqui em Itaissabra, pertinho de Aracati, a famosa trilha do Ereré. A Michel vai ficar aqui quase que o sombra. Só falando e ela não vai aparecer pra não revelar o figurino dela. Mas eu estou mandando sempre as boas vibrações. Olha aí. Então, vamos subir, vamos começar essa trilha. Tchau. 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 Pois é, meu povo, a gente inicia a trilha, é uma trilha fácil. Vocês podem ver que aqui a caminhada não tem dificuldade. Aqui a guia da gente falou que é mais ou menos 30 minutos de trilha. Estamos no sal quente, suando, mas é isso aí. Vale a pena você se divertir, fazer uma trilhazinha, caminhar. Lembrando que é muito importante tomar muita água, sempre fazer trilhas com pessoas que saibam o caminho, pra não ter nenhum tipo de problema. Protetor solar e alimentação leve. Roupas leves, meu povo. Roupas leves e tênis. Roupas leves e tênis. E aí, quando chegar lá em cima, a pergunta que não vai calar é a gente acabou com a trilha ou a trilha acabou com a gente? Boa pergunta. E assim, meu povo, quando a gente fala que venha com alguém que saiba, porque acontece isso daqui, ó. Não vou mostrar se a chama está de passar. Que aqui tem uma bifurcação. Vem um pra cá ou pra lá. E aí, a guia tá dizendo que é pra lá. Então a gente segue a guia. Barracinho, meu povo, é uma trilha tranquila. Bonita, é grande aqui. É basicamente uma estrada bem diferente lá da Serra da Pacatuba. Porém, a gente tá numa subida leve. Mas acredito eu que daqui a pouco a gente vai começar a ter uma subida um pouquinho mais forte. Vamos ver. Mas assim, o cenário é muito bonito. Muito bonito. Lembra muito partes do sertão cearense. Legal. Bem interessante. Outra coisa, meu povo. Se você gosta de vídeo assim, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Tem vídeo todo domingo, terça, quarta, quinta-feira, dia de sábado. É dia de vídeo exclusivo para os membros. Hashtag seja membro. Você se tornando membro, além de ajudar ainda mais no nosso canal, você vai receber vídeos exclusivos. Sem falar que tá chegando uma grande novidade. Vai ter vídeo exclusivo, a gente vai estar explicando, do mega sorteio. Onde o vencedor, e isso vai ser para todos os inscritos do nosso canal. Vamos dizer as regras ainda, o vencedor vai ganhar duas diárias. Ou em Buenos Aires, ou em canoa quebrada. Olha aí. Fica ligado que a gente vai postar um vídeo explicando tudo direitinho ainda. Meu povo, outra dica que eu já percebi aqui, viu? Então, tragam repelente. Quem vier para cá, para a trilha do Ereré, pode trazer repelente, porque tem besouro. E muito. Então vale muito a pena você trazer repelente, passar. Para não ter perigo de ser atacado pelos besouros. E assim, eu tô cansado. Porque enfim, a gente tá subindo mais ou menos meio dia. Porque enfim, para a gravação que a Michelle quer fazer, é necessário ter um sol sem sombras. Meu povo, o que é que vocês acharam da ideia... Todo mundo, é vocês mesmo que eu tô falando, não adianta fugir não. O que é que vocês acharam da ideia da Michelle de subir aqui no pingo do meio dia? Ela quer fazer a gente pagar os pecados? Só pode? A gata, ela se jogou no contexto mesmo da cultura nordestina, viu? Eu acho que é um horário ótimo, super frio e não tem problema. Indico a todo mundo. Tá divertido? Tá ótimo. Super ótimo. Fechou, meu povo. A equipe hoje de gravação não é fraca não, viu? E seguimos aqui com a nossa guia. Nossa sincera, onde? Eu tenho que explicar o que mesmo. O que você vai explicar. Gente, ó, essa parte é mais difícil, tá? Mas depois daí já chega no... Chega. Na parte principal, tá? E qual é a parte principal? É... Tipo um mirante. Tipo um mirante. É um mirante, negada. É um mirante pra gente mirar. Eita, adorei. Alguns detalhes, mano, da Lump. O pô, ela passou lá, falou, na cara, no meio da filmada. Faz parte das trilhas, por isso... Tênis confortável pra não ter perigo de lascar os pés, negada. Inclusive, eu barroei ali no palco, caiu três palcos do meu chão. Gente, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que esse projeto... A gente tava escutando um pouquinho sobre esse projeto aqui, tem um amigo meu que deve ter Iniciativa e tá junto com a galera, que é o de Cieldo, e eu acho fantástico. Porque além de tá tentando trazer o ecoturismo pra cidade, né, vai também tá valorizando as nossas riquezas naturais. Muito bem. Meu povo, depois de algum minutinho de trilha, ó aqui, ó. Já temos uma pequena visão do que a gente vai encontrar lá em cima. É bonito, negada. É bonito e vamos seguir aqui subindo. Meu povo, a gente deu agora uma paradinha no local muito, muito bonito. Eu dou maior valor a esse visual aqui, com os mandacarus. Olha essa visão, é muito bonito aqui. Vale a pena a subida. A subida é rápida, não é tão pesada. Tem uns pontos um pouquinho mais íngremes, mas nada pesado. Dá super certo pra subir e apreciar essa vista aqui. Ainda não chegamos no ponto final não, viu? Dá uma olhadinha aqui. Finalmente chegamos. Estamos aqui no topo da trilha do Ereré. Olha essa imagem, negada. É bonito. É bonito e vale muito a pena. A subida não é difícil. Vale super a pena. Agora o solzinho tá de lascar, viu? Tragam água, negada. Água e repelente. Os mosquitos daqui dão uma pisa na pessoa. Mas vale a pena. Tá bom. Tragam água, negada. Tragam água, negada. Mas vale a pena. Tragam água, negada. Música Pois é meu povo, depois dessa caminhada ficar abestalhado com as imagens daqui a gente vai se despedindo desse vídeo foi um vídeozinho curtinho eu acho mas foi muito legal vale muito a pena e não vou mentir não aguardem o vídeo da Michele que eu acho que está sensacional eu acho que em março a gente vai sair vai soltar ele, né Michele? é meu povo, assistam o vídeo do Marcelo valorizando e mostrando um pouco da nossa cultura aqui do Novo Décio do Noceará muito obrigada, um beijo para vocês esse foi só mais um pedacinho do que é o Noceará e ainda tem muito mais coisas é isso meu povo valeu negra